Fala galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo, seus cabeças de marmeluco, tudo bem? Então, véio, já antes de tudo, já vou falar pra vocês, se você não me segue no Instagram, clica no link da descrição, agora lá no Play Insano Instagram e vem ver como que tá o meu projeto maromba, galera, olha só o meu projeto maromba, galera, tô shapeado, meu parceiro, tô shapeado e aproveita e segue essas duas gatinhas aqui e vocês vão gostar, olha que coisa linda, olha só, mano, eu não vou mostrar muito pra vocês, não Vai lá no meu Instagram, curta minha foto e segue as meninas, beleza? E fala assim, vim pelo Play Insano, bota lá na última foto dela, vim pelo Play Insano, isso, isso, vai lá, vai lá Vamos que vamos, então deixa o like e se inscreve no canal e hoje, gente, eu tenho que contar uma notícia não muito boa e também ao mesmo tempo eu tô achando que eu vou tomar A Jabiresca, mas antes de tudo, a gente vai cancelar essa partida aqui e vamos jogar junto com vocês aqui Clash Royale E eu vou conversando, né, sobre algumas coisas que eu tô... P, eu tô P, mano, eu tô muito P da vida, P da vida, eu acho que eu tô me sentindo meio usado, sabe? Bom, vamos lá, vamos que vamos, eu vou fazer aqui umas batalhinhas junto com vocês Vou usar aquele meu deck aqui pra gente poder conversar, vou usar um deck de golem, que o deck de golem dá pra gente falar ao mesmo tempo que jogar, que joga, né? Vamos lá, deixa eu ver se tá muito alto aqui o Clash, pra não dar aquele problema que a gente sempre tem que o jogo fica muito alto Então, galera, vou usar o deck de golem e, gente, o que que eu tô muito bravo, velho? Cancelaram, acho que praticamente, por enquanto, as recompensas de clã da Batalha de Guerra Então, já tô até falando aqui, provavelmente algum pessoal do meu clã vai ver isso e vai ficar bolado Mas, por enquanto, mano, porque tava tendo alguns problemas na hora de fazer a recompensa, tá? Pra vocês terem ideia, galera, meu clã ainda não foi nem recompensado, velho E eu tô muito chateado porque, velho, sinceramente, muita gente estrando no meu clã com o intuito de receber esses prêmios, velho E, infelizmente, tô achando que eles não vão receber, beleza? Eu não tomei o dano ali da explosão do menino, mas eu senti que eu me lasquei aqui E, velho, isso me deixou muito pé da vida, cara, porque, pensa comigo, a gente vai, faz a guerra, faz todos os procedimentos E, no final de tudo, não recebe nada Ficou pesado, ficou pesado, eu acho, pra gente, ainda mais que gosta muito do Clash Eu tô meio bolado, sabe? Tô muito bolado, tô irritado com isso Eu espero que, né, isso mude e a gente receba todas as nossas recompensas Vamos lá, vamos que vamos Eu tenho que pegar esse cara, velho, de qualquer jeito Gente, opa Isso, eu acho que ficou bom, gente, ficou muito bom Olha isso, cara Nossa Eu, ele gastou muito elixir Que isso? Ele torrou o elixir de uma maneira De uma maneira, meu parceiro Que agora eu acho que ele vai pro famoso Beleleu Porque tá chegando o dobro de elixir Vamos lá Vamos que vamos, tropinha É isso, tropa Nossa, já arrecassei ele, mano Beleza Tô me sentindo aqui na confiança de God Jeremias Vamos que vamos Ele não vai conseguir ganhar porque o deck de gole é aquele deck que você fica como? Na mercê dos bem, mano Na mercê dos bem, cara Vamos que vamos Joguei demais aqui Eu tô mudando, eu tô mudando O Nick está mudando, galera Eu quero muito fazer outros estilos de conteúdo Eu quero fazer conteúdos de vlog Eu não sei se eu vou fazer aqui nesse canal Ou lá no meu outro canal Eu também tô na dúvida Se eu paro de trazer conteúdo de live aqui nesse canal E faço só lá no meu outro canal Do canal do Play Insano Do Nickzinho, né Conteúdo de live lá Eu queria saber de vocês O que vocês acham? Acho uma boa ideia Não sei Mano, quando o cara começa a esperar assim É porque ele realmente sabe jogar, tá ligado? Olha Ele botou a magueta Mas por enquanto Eu acho que Acredito que a gente tá Nossa, velho Ele não fez isso, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou aproveitar aqui Só não sei se vai Nossa, essa valquíria dele acabou com a gente, velho Torrei muito elixir Porém Eu acredito que a gente ainda vai conseguir aqui uma defesa Dessa próxima vez agora Eu não tinha Tejla nas mãos, né Agora a gente tem Tejla na mão Tá suave Poderia ter botado um pouquinho mais pro canto aqui Essa princesa, tipo aqui E ela não teria tomado esse dano do veneno A não ser se ele quisesse levar dano na minha torre Mas vamos lá Vamos lá Que o jogo tá bom pra gente Vou posicionar a Tejla aqui Vamos ver se ele vai colocar alguma coisa Provavelmente ainda não E ele tá numa vantagem de elixir, tropa Ele tá na vantagem de elixir Eu acho que ele não tem tronco no deck Não tem tronco no deck Jogamos bem Foguetão aqui Vai arrasar com ele, mano Eu vou chachupuletar aqui Só pra gente levar logo essa peca, velho Danada, danada Vamos tentar matar o corredor A gente precisa matar o corredor, gente A gente precisa matar o corredor, gente Cadê o corredor? Pega nada Porque ele tem veneno agora Mano, tamo no jogo Tamo no jogo Ó, precisa aqui, ó Bem no cantinho Onde eu falei Ele teve que ativar a torre do rei Eu falei Ele não tem Mano, ele não tem como pegar isso aqui agora Nossa, ele já tem tronco, velho Vai botar princesa Princesa não Valkyrie, né? Vou esperar aqui bater Mano do céu, velho Mano do céu, velho Eu vou botar a peca agora Eu espero que dê bom, cara Porque eu tô muito bravo Nossa, o cara joga bem, velho O cara joga bem, mano Agora eu vou pegar ele pelo rabo da coxinha Vou pegar ele pelo rabo da coxinha, meu irmão Eu já tô bravo que eu não tô recebendo Nossa, delícia, delícia Vamos lá, tropa Nossa, mano Nossa, mano O cara defendeu muito bem Agora a gente tá lascado Eu tô percebendo que Eu vou precisar fazer muito aqui Pra eu poder ganhar esse cara, velho Eu não tenho ideia, mano Vamos ver o que ele coloca E aí vai colocar um fireball agora, mano Olha o novo inscrito aí Seja muito bem-vindo, novo inscrito Vamos lá Eu não sei se ele tem feitiço, né, velho Nossa, mano Esse cara tá o demônio da faixa preta, velho Vamos lá, gente Eu só tô achando que ele tem um feitiço muito brabo aí pra pegar a gente Nossa Será que ele vai deixar tomar esse dano? Não vai, né O cara é ardiloso, mano Agora eu tô lascado, mano Cara Mano, eu perdi pro zap, velho Ah, não, mano Ah, não Olha o zap Eu tenho certeza que ele tá rindo da minha cara Botando um monte de emoji Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor do meu paizinho, cara Melhor de três aí Saiu com jogo da Da churumpinga, né Ah, cara Eu acreditei muito que a gente ia conseguir ganhar Eu tô decepcionado, velho Eu tô decepcionado aqui com essa minha desenvoltura Lembrando, gente Me segue lá no Instagram Pra você ver a foto das gatinhas que eu postei Aproveita e segue em elas Pra elas poderem ganhar pelo menos 100 seguidores E ficarem muito felizes E bota lá Vim pelo Play Insano Tô nem aí É isso Um abraço Um beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau